Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em virtude do batismo e da crisma, fomos consagrados pelo Santo Espírito. Deixemos-nos guiar pelo Espírito da Verdade, que vive e age em nós, por meio de Jesus Cristo, a Palavra Viva de Deus. 1ª Carta de São João Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor Salmo 95 O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile e exulte a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dEle. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse, O que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da Salvação No último dia do ano civil, a liturgia nos apresenta o prólogo do Evangelho de João. Esse texto é como uma síntese dos temas fundamentais do quarto Evangelho. Vida, Luz, Verdade A abertura do Evangelho de João remete às origens da humanidade descritas no início do primeiro livro da Bíblia. No princípio era o caos e a palavra criou o cosmo e tudo o que nele contém. É o poder da palavra criadora e recriadora. Essa palavra era Deus e ela se tornou gente na pessoa de Jesus. O Deus que criou o mundo é o mesmo que se manifestou em Jesus, a mais nobre e definitiva manifestação do Pai. A palavra existia junto de Deus e para se tornar visível à humanidade se fez carne. Dele, todos recebemos graça sobre graça, ao longo de todo este ano. Esperamos contar com as graças necessárias ao longo do próximo para seguir o caminho do Mestre. Oremos. Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado e não criado, Desceste dos céus e pelo Espírito Santo, Foste formado no seio da Virgem Maria, Foste crucificado e morreste para nos salvar. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.